É do agronegócio, da agricultura familiar com o professor Zé Carlos. Deixa eu pedir pra Tony dar o rec aí, porque tem muito assunto, bom. Vamos embora para o professor Zé Carlos, é hora do Pernambuco Rural. Bom dia, professor. Bom dia a toda a equipe e também aos nossos ouvintes. Professor Zé Carlos, vamos começar pelo milho. De domingo, dia 19, é o dia de São José, é o dia do início do plantio. E desde a quinta-feira, na verdade, desde a sexta, está caindo chuva aqui na região. Isso é um bom sinal, professor? Muito bom sinal, Bassan. Isso quer dizer que a safra vai ser muito boa. Mas também devemos lembrar os nossos agricultores que quando se planta a variedade 1051, se plantar agora, ela vai estar madura antes do Santo Antônio, tá certo? Então, quem quer colher o produto em Santo Antônio, em São João, espera mais um pouquinho, pra plantar aí no começo do mês de abril. Ah, muito interessante. Por que a chuva é importante para o processo de plantação do milho? Bassan, a semente, quando ela está armazenada, ela precisa de água para desencadear os processos fisiológicos, para que ocorra a germinação, que é a emissão das primeiras folhas e também da raiz. E aí, quando tem muita chuva, é sinal de que teremos uma boa colheta do milho no período do junino, não é isso? Exatamente, Bassan, porque aí a semente vai ter as condições para germinação e nos primeiros 15 dias, que é o crescimento inicial da planta, também é muito importante que tenha água. Agora, professor José Carlos, o milho, ele é plantado em todas as regiões aqui do nosso estado, ou há regiões em que o plantio é mais favorecido do que em outras? Bassan, nós, na nossa região, na zona da mata e a Grécia, nós cultivamos mais o milho nesse período junino para as comidas típicas, mas nós temos também a capacidade de produção do milho para o grão, principalmente nas regiões mais planas, onde tem condições de fazer a mecanização. e Pernambuco tem um grande potencial para esse crescimento. As empresas do agronegócio já visualizam Pernambuco como um grande potencial para produzir grãos, porque nós temos granjas, nós temos fazendas que precisam dessa alimentação animal. Por exemplo, o estado de Sergipe, que é um estado muito menor do que Pernambuco, investindo em semente, investindo em tecnologia, já é hoje o maior produtor do Nordeste. Então, Pernambuco, no momento que tiver as condições ideais, poderá ser também uma potência. Professor José Carlos, vamos falar agora da visita de Lula a Pernambuco. É uma visita que está sendo considerada importante para a agricultura e o agronegócio, sobretudo porque será relançado o programa de aquisição de alimento, o PA novamente, professor? Perfeito, Bassan. É observado com grande entusiasmo por todos os agricultores e agricultores, porque é a oportunidade de garantir a venda da produção agrícola. O programa de aquisição do alimento, ele faz o contrato entre os agricultores e as instituições que irão receber esse alimento. Vamos enfatizar que existem dois grandes programas nacionais que podem fazer essa compra direta. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são licitações relacionadas diretamente à alimentação escolar, que inclusive teve aumento do investimento em 39%, que foi lançado na semana passada. E essa semana está sendo dada a ordem de serviço para o início do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Qual a diferença? No caso do Programa de Aquisição de Alimentos, esses alimentos também são comprados dos agricultores, mas são destinados a organizações sociais, a entidades que vão receber esse alimento, além das escolas, que é atendido pelo PNAE. Esse programa, ele já existia, mas tinha para de funcionar, o governo Bolsonaro deixou de investir nele ou continua em pleno funcionamento? Existia nos governos Lula e Dilma. No governo Bolsonaro houve uma troca de nome. O PA começou a se chamar de Programa Alimenta Brasil. No entanto, a disponibilidade de recurso foi restrita. E agora vem sendo retomado. E existe uma grande esperança para os agricultores. Que coisa boa. Então, a visita de Lula hoje traz, sobretudo, esses dois anúncios importantes aí. E o que mais se espera do governo Lula, dos ministros que virão a este encontro, que acontece lá no Geraldão daqui a pouquinho? Bastante. Se espera também o fortalecimento de toda a cadeia produtiva, não só da agricultura em si, mas também da piscicultura, tendo em vista que a gente já tem o ministro da PESCA, que também é pernambucano. Então, a gente espera também que organizações governamentais sejam fortalecidas, como, por exemplo, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conave, que é um órgão importante para fazer essa compra de alimentos e a distribuição dos alimentos para as pessoas. Então, o governo tem duas grandes missões. Fortalecer a produção agrícola, gerar renda às pessoas, mas também diminuir a fome. Muito bem. Falta a gente falar de alguma coisa, professor? Perfeito, professor. Estamos muito felizes em poder conversar mais uma vez e levar a informação para as pessoas da cidade e para o povo do campo. Professor José Carlos, muito obrigado pela participação. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Abraço. Aí o professor José Carlos, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, participando com a gente, falando da visita de Lula a Pernambuco hoje. Agora, 8h e quase.